Megan Fox está no Brasil. A atriz norte-americana de 37 anos acompanhou de pertinho o show do noivo Machine Gun Kelly, de 33, que ocorreu no sábado 4 de novembro no GP Week, no Allianz Park em São Paulo. Durante a passagem pelo país, ela chegou a jantar no restaurante do Henrique Fogaça, jurado do Masterchef Brasil. Vamos saber o que eles pediram do cardápio, o que acharam e como está sendo a passagem deles por aqui. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Megan Fox desembarcou no Brasil na quinta-feira 2 de novembro. Ela estava ao lado do noivo, o cantor Machine Gun Kelly, e ambos foram tietados pelos fãs que os aguardavam no aeroporto. Embora Megan esteja atualmente nos cinemas com o filme Os Mercenários 4, o motivo dela estar aqui no Brasil não é a divulgação do filme, até porque é atualmente uma greve de roteiristas e atores de Hollywood que proíbem a divulgação. Ela veio para acompanhar o amado no show de sábado 4 de novembro no GP Week, no Allianz Park em São Paulo. Trata-se de um evento que mistura música e Fórmula 1, e faz parte da programação do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Na área VIP do evento, Megan Fox esteve bastante elegante, com blazer, oversight, khaki e botas. Os óculos, as unhas e os cabelos estão na cor vermelho. Ela chegou a dar um tchauzinho para os presentes. Já o Machine Gun Kelly esteve com o macacão de piloto rosa, a cor preferida do artista. O que é isso? Antes do show, eles deram uma volta por São Paulo. Na sexta-feira 3, Megan e Machine foram vistos assistindo ao show do Money Skin. E na quinta-feira 2, o casal foi ao restaurante Sal Gastronomia, do chefe Henrique Fogaça, que é jurado do Masterchef Brasil. Foi o próprio chefe que falou sobre a visita ilustre. Ontem tivemos o prazer de receber o casal hollywoodiano, Megan Fox e Machine Gun Kelly, e seu segurança que fez aniversário, e garantiu que eles amaram a comida. No cardápio, Megan e Machine pediram um bife ancho, com batata rústica e um steak tartar como pratos principais. E de sobremesa, um sagu com leite de coco com frutas tropicais. Segundo o Fogaça, ele falou rapidamente com Machine, que disse que comiu a melhor sobremesa da vida dele. Até eu fiquei com água na boca, hein? O chefe afirmou que foi especial e muito bacana conhecê-los de partinho e poder servir a comida brasileira. Pronto. Megan e Machine são um dos casais mais badalados e polêmicos da atualidade. Eles são noivos desde janeiro de 2022, e durante o noivado fizeram um pacto envolvendo sangue. Em fevereiro, rolaram boatos de que eles estavam se separando, sobretudo quando Megan fez um post falando sobre infidelidade e apagado o próprio perfil. Neste Halloween, eles foram vistos juntos com os figurinos de Kill Bill, já que a greve de roteiristas e atores de Hollywood tinha como premissa evitar se fantasiar com personagens inspirados de filmes e séries. Com a visita deles ao Brasil, eles demonstraram que tudo continua muito bem e obrigado. E aí, o que acharam da Megan Fox e do Machine Gun Kelly no Brasil? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri